Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, ó pessoal, tá chovendo cinza aqui. Galera, esse vídeo é o seguinte pessoal, nós estamos fazendo uma limpeza aqui, né? Juntando galinho de árvore que cai aqui com chuva, com vendaval, poda que nós fizemos ali do pé de goiaba, fizemos poda do pé de caju, já postamos vídeo no canal, e agora fizemos da jabuticaba, jogamos ela verde ali mesmo, e uns pau que tem ali, não sei se vocês lembram, uma moita que nós tiramos do terreno aqui do lado, que estava ganhando pouco tempo, ela secou, e nós sacamos fogo aqui para queimar isso tudo pessoal, provavelmente vai dar uma brasa, olha o que nós vamos fazer, igual quando era criança, quem já botou batata doce no fogo, nós vamos jogar essas batatas doces aqui pessoal, na fogueira, fazer arte, ó. Batata doce galera, nós vamos jogar ali para ver se essa batata, o certo é esperar da brasa galera, mas não tem tanto pau assim, às vezes vai sumindo, nós vamos jogar essa batata doce lá no meio, para ver se ela assa, deixa eu cavucavar essa cara lá para o meio, para ver se essa batata doce assa. Parou aqui na frente essa franga, tem que descer lá para o fundo. Nossa, está quente demais. Olha o pau lá Danilo, olha lá. Não, não, agora foi. Olha, olha o pau. Agora foi, agora foi. Galera, caiu lá dentro, nossa, está quente demais, a minha cara está pegando fogo. Está suando aqui. Está quente demais ali galera. Então nós vamos estar mostrando para vocês, se caso assou, o ideal pessoal, é dar muitas horas de... De brasa, aquela brasa vermelha, igual carvão. Eu não sei se tem material aí, madeira para isso, para chegar a cozinhar. Nós estamos fazendo um teste aqui, ver se essa batata doce vai assar, vai ficar defumadinha, depois nós só tiramos a pele, ver se ela vai cozinhar ali pessoal, no fogo. O fogo está aí, o Safan vai continuar aqui a limpeza da área de churrasco que nós estamos fazendo aqui galera. E a batata, literalmente, a nossa batata está assando. A sua batata está assando, Safan. A sua batata está assando, olha lá. E aí vamos ver daqui a pouco galera, se essa batata vai cozinhar mesmo. E nós vamos estar mostrando no canal, fica até o final do vídeo aí, para vocês verem se vai dar certo essa experiência, né? Se vai cozinhar, vai assar essa batata doce, se assar nós vamos comer ela galera. Nem que for na janta, que tem que esperar esfriar, né? Nós estamos fazendo aqui o café da tarde, deve ser umas 3 e meia, 4 horas, né Luiz? Deve ser umas 3 e meia. Olha, nós estamos preparando aqui o café. Olá pessoal! Ela está coando ali o chá de mate, que eu e o Diélia do Nalisa não estão tomando chá de mate. E aí a gente faz um copinho só de café, a pessoa está falando que gosta de café. Eu não bebo leite, então vem café. Aí vamos tomar café aqui, ó. Poucos dias, não sei se vocês lembram, esse banco aqui ficava lá, ó. Lá na frente. E o pau da rede ficava lá na frente. Mostrar para vocês como é que ficou as mudanças aqui galera. Quer ver? Vou mostrar para vocês aí o trabalho que nós tivemos esse dia. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar no link, na descrição desse vídeo, o trabalho que deu para arrancar esse pedaço de eucalipto tratado, porque ele é fundo, é pesado, ele é grossão assim. Eucalipto tratado é muito pesado daquela grossura ali. Para vocês verem o trabalho que deu para tirar isso e mudar. Era aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vem essa marca aqui, ó. Branca aqui, ó. Era aqui que ele ficava. E o banco ficava aqui galera, ó. Um daqueles bancos de cimento. Mas o que acontece? A gente saía daqui, ia virar carro para sair, chegava. A gente ia ter um virador de carro. É o lugar de a gente virar o carro de frente para sair. Às vezes até a gente poderia esquecer, apesar da gente conhecer aqui, né. Mas visitas, pessoas. Já teve gente que quase bateu, arrebentou, trazendo o carro naquele pau ali do... De segurar a rede, né. Então aí o que nós fizemos? Nós limpamos, tá vendo? Era aqui galera, ó. E o banco aqui. Então essa área aqui agora, dá para virar o carro. Eu saí com o carro lá de trás, virar aqui. Se parar a gente ali, quiser sair com o carro para lá de frente, dá para virar aqui. E uma vantagem, a rede foi para o mais perto. Da casa. Então dá sombra mais cedo aqui para a gente usar essa rede. Antes era só depois de umas quatro horas, três, meia, quatro horas. Agora uma e pouca já dá sombra. Porque aqui o sol esconde atrás da casa ali, ó. A rede ficou perto da casa, né. Então agora dá sombra mais fácil e liberou essa frente aqui. E aí nós colocamos esses dois bancos aqui. Porque quem acompanha o canal sabe que lembra a gente que está fazendo um churrasquinho aqui. Além das dicas de edubação, de ensinar a poda e tudo. A gente está sempre fazendo um churrasquinho. Então agora diminuindo esse isolamento, vai vir mais gente aí da família e tal. Então a gente pode estar fazendo a carne ali, o churrasqueiro fica lá no fundo. E depois do meio dia e pouco, já tem uma sombra aqui por causa da telha do telhado aqui, né. O sol do pôr do almoço, você vai lá para trás da casa. A telha está logo aqui, ó. Até pegando um pouquinho em cima da mesa. E aí esses banquinhos aqui vai se ver a gente sentar, né. Se fizer a mesinha, a gente vai se sentar. Dá para a pessoa almoçar aqui, tomar café, né. Igual agora nós vamos tomar café aqui por causa daquela fumaça ali, nós vamos tomar café aqui, galera. Certo? Então nós fizemos essa mudança aí aqui, certo? E à noite também, no verão aqui, o dia que a gente quiser jantar ou fazer um churrasquinho à noite. E tem mais banco para sentar. Nada nada senta duas pessoas com folga nesse banco aqui. Até três, mas com folga duas pessoas de cada lado, quatro. Então já tem mais quatro lugares de sentar aqui. A gente coloca a mesinha pequena que a gente tem lá de quatro lugares e vai para oito. Tem as cadeiras dessa mesa aqui, né. São mais quatro cadeiras e vai para doze lugares aí, né. Então já dá para a gente estar juntando o pessoalzinho melhor. E aí nos próximos vídeos daqui a uns tempos vocês vão ver a gente, mais pessoas aqui, né. Porque esse isolamento, graças a Deus, está acabando. Necessidade disso e a vida vai voltando ao normal. Então é o espaço que ficou aqui na frente da casa agora, pessoal. Para virar carro. Inclusive a gente pode plantar algumas plantinhas, a gente acalçada ali daqui a uns dias, né. Para ficar bonitinho, quem sabe. A gente vai começar a decorar aqui com as plantas, com as cores diferentes. Também lá o jardim nos próximos dias. Então, quem não conhece o canal, se você quer o de paraquedas, seja bem-vindo a esse canal. Se inscreva aí, deixe um comentário, um like. A gente posta vídeo um dia sim, um dia não. No intervalo a gente tem postado vídeo shorts, tá bom. Participe, engaje aí com a gente nesse canal, apoie a gente. Tem também a comunidade do canal. Todos os dias a gente posta foto na comunidade, que retrata o nosso dia a dia. Tem o Instagram, plantar faz bem, tracinho. Ednilson com D mudo. Plantar faz bem, Ednilson com D mudo. A gente tem que estar postando rios e postando fotos e vídeos lá. Tá joia, galera? Então, pessoal. Eu ia mostrar no mesmo vídeo, mas vai demorar ali, vai ficar longo. Quem assistiu o vídeo até aqui, deixe um like, um comentário e siga a gente. Eu agradeço o apoio de vocês. Vai ficar para o próximo vídeo. A gente vai estar mostrando se a batata doce assou mesmo. Se cozinhou, se ficou dura. Se teve o tempo suficiente. Vamos falar se está gostoso ou não. Se ela ficou defumada. Aquela batata doce que colocamos na brasa ali, naquela fogueira, né? A gente era criança e fazia isso. Vamos ver se isso funciona hoje, depois que a gente está velho. Tá bom? Então, Deus abençoe o vídeo de vocês. Assistam o próximo vídeo, pessoal. Vou deixar o link nesse vídeo aqui, tá? Os links que eu falei com vocês. Para vocês estarem acompanhando aí. O nosso trabalho de mudança aqui na frente da casa. Mudança nesse tempo. Tá gravado? Vou deixar o link do vídeo embaixo. Acho que agora, acabando esse vídeo, vocês acessam o outro lá para vocês verem, tá bom? E no próximo vídeo vão dar o resultado ali. Se deu certo a batata doce assar. Se ficou uma porcaria, nós vamos falar. Se ficou bom, nós vamos falar também. Valeu, um abraço e fui!